O Silêncio Só ficaram restos de um amor que era lindo Uma luz que é impossível de esquecer Porque existem tantos desencontros Se eu te amo é tão fácil de dizer Soletrando as letras do silêncio Nas frases tão extensas do prazer Não me lembro de esquecer Não se esquece de lembrar Que até mesmo acordado é bom sonhar A vida é coisa séria Cuidado com a razão Senão quem vai sofrer é o coração Como alguém transforma em brincadeira Sentimentos necessários como o ar Entre a burrice e a besteira Não dá pra comparar Quem sabe um dia a gente volta E acende a nova velha chão Pegando fogo na cidade Com poucos bairros Pra quem se ama O nosso amor Conta uma história Que teve início e não tem fim Agonizando nessa hora Ele só quer se sobreviver Quem sabe um dia a gente volta E acende a nova velha chão E acende a nova velha chão Pegando fogo na cidade Com poucos bairro na cidade Com poucos bairros Pra quem se ama O nosso amor O nosso amor Conta uma história Com poucos bairro na cidade Com poucos bairros Com poucos bairros E acende a nova velha chão Pegando fogo na cidade Com poucos bairro na cidade Com poucos bairros Pra quem se ama O nosso amor Com poucos bairros Sobrevivir